De um certo tempo para cá eu fiquei triste E sinto isso em cada lágrima que cai Que é meu pobre coração que não resiste Nesta saudade que eu sinto do meu pai A sua imagem de amor está presente Em minha mente cada irmão que entra e sai É um pedaço desse homem muito gente Tudo é motivo de saudade do meu pai Vejo uma mãe entristecida Fingindo que está contente Mas sua alma está ferida E ela sente a mesma dor que a gente sente Desde que o rei deixou o trono é só tristeza E a saudade ficou nossa companheira E cada um que vai sentando em nossa mesa Sente que falta o principal na camiseira Tô observando o olhar da irmandade Vejo nos olhos onde o pensamento vai Em nossa casa tudo para de saudade Dessa saudade que sentimos do papai Vejo mamãe entristecida Fingindo que está contente Fingindo que está contente Mas sua alma está ferida E ela sente a mesma dor que a gente sente Vejo uma mãe entristecida E ela sente a mesma dor que a gente sente E ela sente a mesma dor que a gente sente E ela sente a mesma dor que a gente sente E ela sente a mesma dor que a gente sente E ela sente a mesma dor que a gente sente E ela sente a mesma dor que a gente sente E ela sente a mesma dor que a gente sente E ela sente a mesma dor que a gente sente